Tchu, 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 t Na suíte, balão, whisky, muito louco é o labirinto com as piranha na suíte, é ou não é? Balão, whisky, muito louco é o senegal com as piranha na suíte, balão, whisky, muito louco é o DJ Pedro com as piranha na suíte É ou não é? Balão, whisky, muito louco é o DJ Marlon com as piranha na suíte, balão, whisky, muito louco é o labirinto com as piranha na suíte É ou não é? Balão, whisky, muito louco é o senegal com as piranha na suíte Quando a dona de balinha de jogo aconteceu Caralho, o Pedro Henrique me comeu Caralho, o maluco que me comeu Eu fiquei no dono e ele se aproveitou Caralho, o labirinto me arrebentou Caralho, o senegal me arrebentou Pra transar pra fuder, Pedro Henrique quer putaria Pra transar pra fuder, DJ Marlon quer putaria Pra transar pra fuder, labirinto quer putaria Pra transar pra fuder, Senegal quer putaria O arquiteto da maré Tá cheio de novinha O arquiteto da maré Tá cheio de novinha O arquiteto da maré Fazer o que? Nós é o bicho Daquele cheio de só balão Daquele cheio de só quadrado Chefe é chefe, né pai? Perro do Rio, não tem jeito Balão, whisky, muito louco É o DJ Pedro com as piranha na suíte É ou não é? Balão, whisky, muito louco É o DJ Marlon com as piranha na suíte Balão, whisky, muito louco É o labirinto com as piranha na suíte É ou não é? Balão, whisky, muito louco É o senegal com as piranha na suíte Balão, whisky, muito louco É o DJ Pedro com as piranha na suíte É ou não é? Balão, whisky, muito louco É o DJ Marlon com as piranha na suíte Suíte, balão, uísque O tão louco é o labirinto com a espiranha na suíte É o noé, balão, uísque O tão louco é o senegal com a espiranha na suíte Toda dona de balinha de dodo aconteceu Paralho, pisei que me comeu Caralho, o maluco que me comeu Eu fiquei noidona e ele se aproveitou Caralho, o labirinto me arrebentou Caralho, o senegal me arrebentou Pra transar pra fuder, Pedro Henrique quer putaria Pra transar pra fuder, DJ maluco é putaria Pra transar pra fuder, labirinto quer putaria Pra transar pra fuder, senegal quer putaria O árbitro da maré Tá cheio de novinha O árbitro da maré Tá cheio de novinha O árbitro da maré Tá cheio de novinha Pra mim você é o mais pica danado